Saudações, comunidade da Qualqueria de Manoel, fator da Comunidade Bitcoin na Gola. Neste vídeo falaremos sobre Jack Dorsey e Jay-Z, que agora anunciaram os membros do Conselho do Bitcoin Trots. Se você não sabe, no princípio deste ano, lá pelo mês de fevereiro, Jack Dorsey e Jay-Z se uniram e criaram um fundo de Bitcoin para permitir, digamos assim, investir em projetos ligados em África e na Índia para o crescimento do sistema Bitcoin. Então, nesta é o nosso vídeo. Nesta é o nosso vídeo. Já que basta, se inscreve aqui embaixo no nosso canal. Embora, aqui no nosso artigo, no Exato da Comunidade Bitcoin na Gola. Então, o título é Jack Dorsey anuncia novos membros do Conselho do Fundo Bitcoin. Vamos aqui fazendo uma revisão do artigo e, claro, eu depois vou ir passando sempre umas pareceres em relação a esse novo empreendimento gigante de Jack Dorsey e Jay-Z. Se não tem esse Jack Dorsey, Jack Dorsey, na verdade, é que é o CEO e fundador do Twitter. Então, se juntou com Jay-Z. Então, lá agora, vou criar um fundo para expandir a adoção do Bitcoin em África e na Índia. O ex-CEO do Twitter, Jack Dorsey, anunciou na última semana, na última quarta-feira, a lista dos novos membros do Conselho do BitTrust, um fundo de desenvolvimento de Bitcoin criado em colaboração com o norte-americano Jay-Z. Então, em fevereiro desse ano, Jack Dorsey explicou que a criação do fundo do BitTrust surge para financiar o desenvolvimento do Bitcoin com foco inicial em equipas baseadas em África e na Índia. Na altura, Jack Dorsey disse que apenas escolheria três pessoas, isso é verdade, para construir o Conselho. No entanto, o número acabou por estender para quatro. E, sendo assim, no universo, reparem, no universo de sete mil candidatos, sete mil candidatos, ele nomeou Carla Kip Cohen, que é uma sul-africana, Abubakar Nur Khalil, que é nigeriano, Obi Nwosu, nigeriano também, e Ojoma O'China, nigeriano. Nigéria é que está no instrumento a liderar a África em quase todos os sentidos. Dois designagens para trabalhar na promoção de esforços, desenvolvimento de Bitcoin em toda a África. Então, nigerianos são todos, parabéns, e isso vai ajudar muito na ação do Bitcoin dentro do nosso continente. E também, claro, os africanos, adeus parabéns. Daqui a pouco iremos já lá no Twitter para vermos mais ou menos quem são essas pessoas que foram designadas para estarem no conselho do BitTrust. Então, o Twitter disse também que os membros do conselho se dedicarão em adotar as melhores estratégias para dar o fim aos clientes BTCs que o fundo pretende doar. Então, o Jack Dorsey diz que eles agora trabalharão para definir os princípios operacionais enquanto pensam sobre a melhor forma de distribuir os 500 Bitcoins para esforços de desenvolvimento. E vale lembrar que o Jack Dorsey é publicamente um apoiante de Bitcoin e já tem se manifestado várias vezes em relação ao BTC. Tanto é que, no último mês de novembro, o Jack Dorsey acabou por abandonar o cargo de CEO do Twitter e agora está a se dedicar full time no Bitcoin. Vamos assim falar, né? E ele mudou também a empresa, o nome da empresa que rege ou que dirige, o Cash App, o Twitter e outros produtos que antes era a Square e agora passou para The Block. Então, temos agora uma nova empresa chamada Block. Assim como o Facebook fez, tirou o Facebook, colocou o Meta. Jack Dorsey tirou Square e colocou Block. Block mesmo de blockchain. Então, isso já demonstra qual é a visão que ele tem. E ele quer colocar, digamos assim, o Twitter e outras redes sociais do grupo Square, que agora é grupo Block. Ele quer fazer com que o Bitcoin seja o centro dos projetos do Block. E vamos aqui agora no Twitter. Como conseguimos ver, nós temos aqui quatro pessoas que foram designadas. A primeira é a Miss Carla Kirkhoff. Corren, que é uma sul-africana. Temos aqui Abubacar Nurcalil, nigeriano, Ovinos, nigeriano, Ojomba, Ochai, que também é nigeriano. Então, temos aqui um grupo de duas mulheres e dois homens. E a Misser, a Carla Kirkhoff, Corren, é uma advogada de Bitcoin, como conseguimos ver, baseada em Cape Town, África do Sul. Temos aqui o Misser Abubacar Nurcalil, que é um nigeriano que faz parte do movimento do Bitcoin Core. Então, ele contribui para o desenvolvimento de propostas que são feitas para o protocolo do Bitcoin. Ele está na parte de desenvolvimento. Eu acho que foi uma boa escolha de pegar Abubacar Nurcalil. Também temos aqui o Misser Obinoso, que é um advogado de Bitcoin. Então, aquela pessoa que defende o Bitcoin com unhas e dentes. E depois temos aqui a Misser Ojoma, que é uma parceira do HubCiv Creative, que é um apoiante da adoção digital em África. Então, temos aqui a Misser Ojoma, que aqui todo mundo colocou quase todos no seu, na sua descrição, que faz parte do board, do BitTrust Team. Então, que é o time criado pelo Jack Dorsey. E também criaram um perfil no Twitter, onde nós vamos estar lá a acompanhar os updates que eles vão estar a desenvolver. Então, basta ver, vemos aqui que aqui ainda não temos nenhum tweet, nada. Mas, daqui a pouco já vamos estar lançando os updates. Eu acredito que o time foi muito bem escolhido. Então, nós sabemos que um é a cada quatro africanos, é descendente de nigeriano. Então, Nigéria é o nascimento do país que lidera em África. Então, em termos de adição de cripto, mas também em termos de unicórnios, as sabes que são unicórnios. E em termos de inclusão, digamos assim, de talo financeira. Então, em termos de builders, por ser um país que tem um tamanho muito grande. Nigéria atrai muitos investimentos internacionais, porque na Nigéria, por ter mais de 200 milhões de habitantes, tu podes criar um aplicativo e depois de um dia você tem mais de 2 milhões de usuários. Então, tamanho importa. Tamanho importa. Isso quer dizer que nesse momento existe muito espaço na Nigéria. Passe de construir aplicativos calados. Então, o Jack Dorsey pegou um time nigeriano e eu concordo, acho que a ideia foi boa. da África do Sul também foi boa, nesse caso. O time foi muito bem escolhido, porque tanto da África do Sul como da Nigéria fazem parte dos Big Four de África, que nesse momento são a Quênia, que são a África do Sul, Nigéria, Egito e Quênia. são esses países que estão nesse momento a liderar a adoção em muitas coisas dentro do mundo africano, em termos de startups, tecnologia, inovação. Então, acho que o time foi muito bem escolhido. E agora, o que eles vão fazer basicamente é eles vão pegar os 500 bitcoins que o Jack Dorsey vai passar, passou para eles e eles vão procurar projetos que estão nesse momento em África e vão fazer a distribuição desses bitcoins para aumentar a adoção de cripto dentro do continente. Isso vai acontecer basicamente. Esses serão, digamos assim, os juízes que vão escolher que projetos valem a pena receberem os investimentos de 500 bitcoins. Então, esse trabalho deles. Esses 500 bitcoins que são, digamos assim, um investimento do Jack Dorsey com o Jay-Z. Então, Jack Dorsey e Jay-Z juntaram-se, pegaram o 526, colocaram disponíveis para builders e esse time é que vai escolher quais são os times em todo o continente africano, não apenas na Nigéria, no África do Sul, mas sim em todo o continente africano, qual é o time que vale a pena vencer os 500 bitcoins. E, claro, quem sabe, temos também lá outro bit, isso já é uma coisa que podemos ver lá no futuro. Mas é algo extremamente interessante e eu creio que vai ajudar muito a expandir a adoção do Bitcoin dentro do continente e eu creio que tanto na Índia também, já vamos escolher daqui a pouco também algum time da Índia, quem sabe, também vai ajudar lá na Índia. Eles estão tão ali em países emergentes em que o Bitcoin pode, digamos assim, criar uma revolução gigante. Países que têm taxas de inflação gigantes, governos autoritários, falta de inclusão financeira. Então, eles estão procurando olhar para esses países e procurar contribuir, digamos assim, para o crescimento do ecossistema do Bitcoin dentro desse país. Epa, vamos ir acompanhando qual é a evolução do BitTrust Team com o passar do tempo e vamos lá ver quais são os projetos que eles vão estar em investir e qualquer update nós iremos sempre atualizar ou aqui no canal do YouTube ou mesmo no website da comunidade Bitcoin na rola. Então, fica lá ligado também no website para ver os ativos novos que nós iremos lançar. E eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo seu like e deixa aqui embaixo nos comentários qual é a sua opinião em relação ao Team e ao fundo do BitTrust que Jack Dorsey e Jay-Z criaram. Partilha esse vídeo no teu Facebook, no teu Twitter, no teu Telegram, no teu WhatsApp, para quais são os que possam saber de que Jack Dorsey e Jay-Z estão a investir fortemente no Bitcoin em África. E no próximo vídeo, um abraço a todos. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho